Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde. Aqui é Cássio do canal Cássio Hidropônicos. Pessoal, olha só, estamos começando aqui a preparar os forros, né? Forro PVC. Aqui nós estamos cortando alguns. Vou mostrar para vocês. Olha como fica. Para que esse forro PVC? Esse forro PVC é para a parte da nossa estufa, da nossa banca hidropônica, pessoal. A nossa nova horta que nós estamos fazendo ali nessa ampliação. E o intuito é economizar o máximo possível, certo? Então, o nosso projeto ali a gente vai utilizar uma outra forma bacana, que está economizando mesmo. Se vocês repararem, eu tenho uma banca lá no fundo, que eu utilizo o forro PVC na parte de cima dela. E já tem mais de anos que ela está lá e não vem para o olho nenhum, nenhum mesmo. Inclusive, eu até gosto muito de produzir nela. Acho que vai ter melhor do que as outras. E como que eu utilizo? Ela utiliza o cano de 100 milímetros, daquele cano ali. Esse cano aqui mesmo. Vou encostar para vocês verem. Desse cano de esgoto, aqui ó, a gente pega ele, aí a gente parte ele ao meio. E feito isso, a gente pega o forro PVC e encaixa por cima. Deixa eu mostrar para vocês como que fica bacana. O intuito dessas bancas aqui, essas novas bancas, é economizar, certo? Então, fazendo dessa forma, eu fiz vários cálculos aqui para a minha região. E eu percebi que se eu fazer dessa forma, vai economizar muito, muito mesmo. Então, nós optamos em fazer assim, né? Olha só, pessoal, como fica. Aqui, a gente corta o cano, né? Ao meio. Ali vai estar melhor para vocês verem. A gente parte o cano ao meio e fica dessa forma. Olha só, fica bem fundo. Bem fundo mesmo. Cabe bastante, bastante água. E fica bem legal. Aqui a gente utiliza até para produzir alface americana, né? Aqui, uma parte dela. Bem bonitinha, está quase no ponto de venda. A gente utiliza para produzir almeirão. Está aqui aqui também, mas a gente tem que passar para cá outra parte depois. E vai muito bem porque eles produzem muita raiz. E principalmente essa aqui, a alface lisa. Essa alface lisa aqui, ela produz muita raiz mesmo. Então, eu prefiro produzir ela aqui do que no cano de 50 ou até mesmo no perfil. Então, vai ficar bem legal, sabe? Vai ficar bem bacana, vai ficar bem prático aqui. Dá muito trabalho. Isso é fato. Muito trabalho mesmo. Porque a gente precisa cortar o cano ao meio, né? E depois encaixar o forro PVC e depois fazer os furos. Então, dá um trabalho bem grande. E fiz um cálculo aqui. A gente vai precisar de 600 metros de chapinha de PVC daquela linha. Dessa que eu estou cortando. Para estar colocando aqui. 600 metros. E comecei a cortar agora. Até então, estou indo para 20 metros somente. E eu tenho exatamente... Hoje é... Quer ver? Hoje é quinta-feira, né? Quinta, sexta, sábado e domingo. Eu tenho exatamente três dias para me preparar. Cortar esses 600 metros de forro. E furar também. Ou seja, eu vou ter que correr muito, muito mesmo. Mas vale a pena, pessoal. O esforço vale a pena. Até porque também é... De certa forma, é até divertido fazer. Olha só, já cortei alguns aqui. Aqui a gente utiliza... Eu utilizo essa maquinha, né? Coloca um disco de ferro. Corta muito bem o forro PVC. Melhor do que o disco de madeira. E aí eu vou cortando. Vou mostrar para vocês aqui o nosso monte de forro PVC. Aqui, pessoal. Eu não pulei nenhuma etapa. Já que eu entendi que eu economizar... O que eu fiz? Aqui perto da minha casa tem um ferro velho. E chegou essa remessa de forro lá. Aqui tem 80 quilos de forro PVC. Eu consegui comprar por um real o quilo. Olha que legal. Vamos reaproveitar aqui bastante coisa. Então... Vai ajudar muito, né? Eu acho que aqui não tem 600 metros. Eu acho que não tem. Mas... O que eu vou fazer? Eu vou cortar tudo. Vou ver o que vai faltar. E correr atrás. Vou ir em alguns outros locais aqui. Ver se providenciou. E se de tudo eu não conseguir comprar... Melhor, não conseguir achar para comprar, né? Infelizmente, eu vou ter que comprar. Vou ter que ir atrás. Já fiz o orçamento de alguns locais aqui. Consegui o forro por 20 reais. Então... Vou contar. Vou ver quantos metros isso aqui vai dar. E o que faltar... A gente vai dar um jeito. Mas... Com urgência, eu preciso finalizar isso. No máximo 3 dias, né? Porque é assim... Segunda-feira agora. Hoje é quinta-feira, né? Estou gravando esse vídeo hoje. Hoje mesmo vou postar ele. Então... Segunda-feira agora. Vai chegar os canos. E assim que chegar... Segunda-feira mesmo. Eu já vou pegar eles. Espero que chegue de manhã. Já vou pegar eles. Vou começar a cortar. E... Para terça-feira eu já começar a fazer a montagem. Montar eles e... No máximo até sexta-feira. No máximo. No máximo. Eu quero já ter mudas dentro deles já. Então... Para... Agilizar o máximo possível. Porque pensa só. Eu já estou agilizando, já fiz as bancas, já estou aqui. Aí chega os canos e eu vou enrolar para montar. Poxa, eu vou perder aí um tempo, né? O intuito é aquela parte, aquelas bancas, aquela parte ali se pagar. Então... A gente vai montar. E no próximo mês... Ela já começa a se pagar. Porque é mais ou menos uma média de 30 dias. Para estar saindo as alfaces. Então vai ficar bem bacana. Esse é meu cálculo. Então... Pessoal... Eu peço que vocês aí... Vão acompanhando os vídeos. Deixem seu comentário, beleza? Deixem sua dica aí. Isso é bem legal. A gente também montou agora um Instagram para a gente. Vai lá. Prestigia a gente lá. A gente está lá como... Arroba Cássio Underline Hidropônicos. Então dá um pulinho lá. Beleza? Pessoal, que Deus abençoe a todos. E... Até a próxima. Tchau. Tchau.